Gelar do TV Vejo seu rosto, eu não esqueço só um momento Ah meu Deus, o que é que eu faço Para controlar meus sentimentos? Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou me vendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou me vendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Lembra do tempo de nós dois Lembra do tempo que ficou Não sei por que eu não te esqueço Eu sinto falta dos teus beijos Pra onde vou vejo seu rosto Eu não esqueço só um momento Ah meu Deus, o que é que eu faço Para controlar meus sentimentos? Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Estou me vendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Ainda gosto de você Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Estou me vendo por viver A minha vida não tem graça Depois que eu perdi você Gelar do TV Tocando só as melhores Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Em alta velocidade Pensativo em você Acho que foi a saudade Que me pediu pra correr Pra ficar mais perto de você Duas ou três na cabeça O som do carro ligado Por incrível que pareça Coração tá disparado Louco pra ficar perto de você Louco pra ficar perto de você Mas na sua casa Ninguém atende Não me surpreende Você foge de mim Cantando os pneus Saio pelas ruas A vida continua A vida é assim Alô meu amigo Louco pra ficar perto de você Louco pra ficar perto de você Louco pra ficar perto de você Mas na sua casa Ninguém atende Não me surpreende Você foge de mim Cantando os pneus Saio pelas ruas A vida continua A vida é assim A vida é assim GELAR DO CDS GELAR DO CDS As melhores Vejo teus lábios sorrindo Teus olhos tão lindos Sempre brilham E eu com esse jeito carente Em sua frente Tentei lhe falar Algumas palavras de amor Então lhe falei Estou apaixonado Mas você nem ligou E com outro ficou Me deixou desprezado O que me resta fazer É beber No par da esquina Talvez se eu esqueço De uma vez Aquela menina O que me resta fazer É beber Me engagone não Pra ver se eu tiro Aquela menina Do meu coração O que me resta fazer Se já perdi você Só me vem nesse momento Apenas uma ideia De me atirar Na beira de um balcão Pois sem você Minha vida Se resume Uma pinga com limão Zé Carlos O mais apaixonado Do Brasil Vejo teus lábios sorrindo Teus olhos tão lindos Sempre brilham E eu com esse jeito carente Em sua frente Tentei lhe falar Algumas palavras de amor É tão lhe falei Estou apaixonado Mas você nem ligou E com outro ficou Me deixou desprezado O que me resta fazer É beber No bar da esquina Pra ver se eu esqueço De uma vez Aquela menina O que me resta fazer É beber Pinga com limão Pra ver se eu tiro Aquela menina Do meu coração O que me resta fazer É beber No bar da esquina Pra ver se eu esqueço De uma vez Aquela menina Do meu coração O que me resta fazer É beber Pinga com limão Pra ver se eu tiro Aquela menina Do meu coração Gelar dos bebês Tocando só as melhores Do meu coração O que me resta fazer Do meu coração Só lhe não machuca E fere por dentro Olhando pra lua Perguntei a ela Onde foi que eu errei Se eu só te quis Se eu só te amei Porque deu as costas Pro meu sentimento Aonde você anda Onde será que você está agora Não é assim que termina Uma história O meu coração Não aceita esse fim Aonde você anda Tô te esperando Vem ficar comigo Não aguento mais Viver nesse castigo Esquece o passado E volta pra mim Zé Carlos O mais apaixonado Do Brasil Coração tá doendo Tô sentindo a falta Do seu carinho É a primeira noite Que passo sozinho Solidão machuca E fere por dentro Olhando pra lua Perguntei a ela Onde foi que eu errei Se eu só te quis Se eu só te amei Porque deu as costas Pro meu sentimento Aonde você anda Onde será que você está agora Não é assim que termina uma história O meu coração Não aceita esse fim Aonde você anda Tô te esperando Vem ficar comigo Não aguento mais Viver nesse castigo Esquece o passado E volta pra mim Aonde você anda Onde será que você está agora Não é assim que termina uma história O meu coração O meu coração Não aceita esse fim Aonde você anda Tô te esperando Vem ficar comigo Não aguento mais Viver nesse castigo Esquece o passado E volta pra mim Alô meu amigo Fuscão Cedecente do Brasil Aquele abraço O meu coração E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim Música Gilardo C10 Esse nome tem sucesso Meu amor Vou te pedir um pavor Vem me tirar Desse horror Tô esperando Você chegar Diz que me ama E que vai me abraçar Meu amor Vamos sair Vamos fugir Pra outro lugar Aqui não dá pra ficar Meu amor Vamos sair Vamos fugir Pra outro lugar Aqui não dá pra ficar Zé Carlos O mais apaixonado No Brasil Meu amor Vou te pedir um pavor Vem me tirar Desse horror Tô esperando Você chegar Você chegar Pra outro lugar Aqui não dá pra ficar Não dá pra ficar Mas vai pra minha vida Zé da Cruz Já quero abraço Bora Zé da Cruz De lábio TV Tô ouvindo Suas melhores E quando a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor E quando a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor Olhou nos meus olhos Diz que acabou Não entendi nada Que eu aqui estou Se olhar pra trás Foi embora e me deixou Só restou Perfume da blusa verde Que ficou Só restou Perfume da blusa verde Que ficou E quando a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor E quando a saudade bater O que vou fazer O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor Olhou nos meus olhos Diz que acabou Não entendi nada E aqui estou Se olhar pra trás Foi embora e me deixou Só restou Perfume da blusa Verde que ficou Só restou Perfume da blusa Verde que ficou E quando a saudade bater O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar E quando a saudade bater O que vou fazer O que vou fazer Pra curar essa dor Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor Não vou mais ficar Não vou mais ficar Aqui sozinho Morrendo de amor GELAR DO CEDES GELAR DO CEDES Amigo abaixo o som do carro Até do telefone Vamos conversar Amigo, eu estou sozinho Preciso de você Pra desabafar Amigo, ela passou Com o outro pra me provocar De frente ao meu portão Amigo, não é sua aparência Eu era casado Mas na cama não Não fui o culpado Do que aconteceu Siga o seu caminho Que eu sigo o meu E seja feliz com o seu outro amor Porque entre nós tudo acabou Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova DS Eu vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova DS Eu vou pro Japão Zé Carlos O mais apaixonado do Brasil Amigo, eu estou sozinho Eu preciso de você Pra desabafar Amigo, ela passou Com o outro pra me provocar De frente ao meu portão Amigo, não é sua aparência Eu era casado Mas na cama não Não fui o culpado Do que aconteceu Siga o seu caminho Que eu sigo o meu E seja feliz com o seu outro amor Porque entre nós tudo acabou Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova DS Eu vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova DS Eu vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova DS Eu vou pro Japão Eu vou decolar no primeiro avião Vou pra Nova DS Eu vou pro Japão Aê, meu amigo Zé Rosa, show! Aê, meu amigo Zé Rosa, show! Eu vou ao encontro dela Quanto tempo não a vejo da janela Não sei porquê foi fora da cidade E eu aqui morrendo de saudade de você Por você, vivo sempre chorando Por você, vivo sempre sonhando Amor, te amo Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Um dia, lua, tarde, primavera Eu via você sempre tão bela Não sei porquê foi fora da cidade E eu aqui morrendo de saudade de você Por você, vivo sempre chorando Por você, vivo sempre sonhando Amor, te amo Amor, te amo Morrendo de saudade de você Morrendo de saudade de você Amor, porque foi fora da cidade Eu te amo Com toda a força do meu coração Em todos os momentos Sem você, vivo sempre sonhando Sem você, vivo sempre sonhando Desde a você, vivo sempre sonhando Por você, vivo sempre sonhando Por isso, eu procuro o seu carinho Vamos seguir junto esse caminho Eu e você, não só destino Acho que foi amor a primeira vista Juro vou te amar por toda a vida Diga que me ama por favor Estou aqui morrendo de amor Vamos te amar Te amar Vamos te amar Vamos te amar Vamos te amar Zé Carlos, o mais apaixonado do Brasil Não posso mais ficar aqui sozinho Por isso eu procuro o seu carinho Vamos seguir junto esse caminho Eu e você num só destino Acho que foi amor a primeira vista Juro vou te amar por toda a vida Diga que me ama por favor Estou aqui morrendo De amor Vamos te amar 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 Alô meu amigo Manga show Bora pra cadeira Meu papai Gelar do CB Tocando só as melhores O mais apaixonado do Brasil Em alta velocidade Em alta velocidade Pensativo em você Acho que foi a saudade Que me pediu pra correr Pra ficar mais perto de você Duas ou três Duas ou três na cabeça O som do carro ligado Por incrível que pareça Coração tá disparado Louco pra ficar perto de você Louco pra ficar perto de você Mas na sua casa Ninguém atende Não me surpreende Você foge de mim Cantando os pneus Saio pelas ruas A vida continua A vida é assim Alô meu amigo Queiro do Brasil Meu amigo Sérgio Gomes Aqui no abraço Duas ou três na cabeça O som do carro O som do carro ligado Por incrível que pareça Coração tá disparado Louco pra ficar perto de você Louco pra ficar perto de você Mas na sua casa Ninguém atende Não me surpreende Você foge de mim Cantando os pneus Saio pelas ruas A vida continua A vida é assim Alô meu amigo Eu pedo o lemos Aqui no abraço Eu pedo o abraço GELAR dos CDs Quando olhei seu retrato Eu sinto tanta saudade De você Quero sentir o seu rosto Quero sentir os seus lábios Não dá Não dá Não dá pra ficar sem você Te amo Te amo Tá difícil de esquecer Não dá Não dá Não dá Não dá pra ficar sem você Te amo Te amo Tá difícil de esquecer Zé Carlos O mais apaixonado do Brasil Hoje Eu até chorei Lembrei do passado Quando olhei seu retrato Eu sinto tanta saudade De você Estou apaixonado Menina Quero que me aqueça Com seus abraços Vê que estou ao meu lado Quero Abraçar o seu corpo Beijar o seu rosto Quero sentir os seus lábios Não dá Não dá Não dá Não dá pra ficar sem você Te amo Te amo Tá difícil de esquecer Não dá Não dá Não dá Não dá pra ficar sem você Te amo Te amo Tá difícil de esquecer Te amo Te amo Te amo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal